Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Acabamos de chegar aqui na loja, gente. E vou começar agora a organizar aqui os pedidos. Eu tô vendo aqui, contando aqui três, tem seis pedidos aqui já pra poder a gente tá organizando e enviando. Vou ali pegar umas caixas. Meu esposo me indicou no lugar onde vende caixa. Vou lá buscar e começar aqui a organizar os pedidos. Vou depois abrir aqui as mensagens. Tá cheio de mensagem no WhatsApp aqui que eu já não abri no final de semana porque senão eu ia me perder. Como eu não tô na loja pra poder separar as linhas, aí eu não abri pra poder não perder as mensagens. Vitória foi ali na padaria rapidinho buscar um pão e aí quando ela chegar eu vou buscar as caixas. Mas vou mostrar pra vocês agora. Consegui tá adiantando o caminho de mesa ontem de noite, depois que eu terminei de gravar o vídeo do final de semana. Ainda deu uma adiantada ainda ontem à noite. Tiram umas oito horas, peguei no caminho de mesa. Falta pouco pra poder terminar ele, tá? Aí vou mostrar certinho pra vocês. Vou mostrar também os pedidos. Tem que emitir as etiquetas também. E é isso, gente, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E vamos lá pra mais uma correria aqui. Hoje que na verdade oficialmente tá começando a promoção. Mas já tem um monte de pedido pra poder estar organizando e enviando, tá bom? Aí, gente, ontem peguei nele, terminei esse lado. Já tá pronto, só falta colocar o tassel. Ignora esse buraco aqui, gente, que é o buraco de colocar a fiação do computador, tá? Nas duas tem esse buraco aqui, ó. Nos dois lados. Aí, aqui eu terminei esse lado e já peguei no outro aqui, ó. Falta também terminar aqui. Falta pouca coisa também pra poder terminar ele aqui. Já tá na metade, né, do abacaxi aqui pra poder estar já finalizando. Então aí eu vou ver se eu consigo tá pegando nele mais tarde, né? Que agora eu vou organizar as embalagens aqui pra poder estar enviando os pedidos, tá bom? E é isso, gente. Aí se eu conseguir pegar nele mais tarde, eu venho mostrar pra vocês. Vou tá tirando foto aqui pra poder mandar pras clientes que pediam dos fios. Tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês sábado, ó. Que a gente acabou de chegar, não mexemos ainda. E é isso. Aí esse pedido aqui já tá confirmado, já tá pago. Esse aqui eu vou confirmar agora, que a cliente vai colocar. Ó, mas estão todos com nome já em cima. Esse aqui é do Sandra. Aí tem mais uns ali. Aquele ali já tá confirmado. Eu vou ver quais são vocês estão confirmados. E aí começar a embalar, tá bom? E é isso, gente. Até daqui a pouco. Olha só, gente. Estamos por aqui, ó, na correria. Pedido por aqui. Mais pedido aqui. Esse aqui eu tô calculando o frete. Tem mais ali. Esse daqui... Ó, Vitória, esse aqui já tá pago também, viu? Esse daqui, eu acabei de me pegar. Esse daqui, mandar mensagem pra menina. Ali já tem um. Esse aqui é o de Nisse, do Juazeiro. Ela vai passar nesse tanto de carro, vai pegar. Obrigado, Nisse. E ali já tá os buracos, né, Vitória? Vitória teve que reorganizar. Ali só tem uma fileira na frente de barbante ali, misericórdia. E tem, é, tipo, duas cores e uma filha da fileira. É, tipo aqui, tipo rosa, né? No caso. É, tem um laranja até aqui. Um laranja. É pra completar o buraco aqui. Um azul aqui também. Esse daqui tá pra embaixo. Eu coloquei aqui em cima e tem um azul. Pra fechar, é. E é isso, gente. Agora, não achei. Foi embalagem ali, mas vai aparecer. Daqui a pouco eu resolvo. E não peguei no crochê ainda aqui. Agora eu vou calcular isso aqui pra mandar pra cliente. Olha só, gente. É gambiarra da caixa. Esse aqui é o de Helena, ó. O rapaz já passaram o carro de linha agora pra poder estar pegando. E agora a gente vai embalar os outros. Peguei mais uma caixa aqui, viu? A gente vai embalar esse daqui agora, que é o menor. E esse aqui é pra envio. Olha só, gente. Como que está por aqui a situação, ó. Hoje a gente não conseguiu fazer o envio. A gente foi só pra poder estar embalado. Que produção! Produção! Você bagunçou o cabelo pra vir aparecer no meu vídeo. Olha, produção. Mostra aqui sua cara. Que nem arde. Tá se achando bonita, hein? Você tá bonita? Tô. Tá? Toda princesa? Essa amelícia se acha. Tem mais por aqui. A gente tá fazendo o frete. Calculando o frete. Aqui é o de Suede, né? Já tá tudo ok o dela. Já calculou o frete. Já fez o pagamento. A gente só tá precisando agora de uma caixa pra poder estar embalando dela pra amanhã também. Aqui. Ó, Vitória. As de manhã. As linhas. Aí esse daqui é de uma menina daqui de Serrinha. Que tá pra poder terminar de escolher as cores. Aqui é pra Salvador também. Pra Sandra. Amiga minha que tem loja também em Salvador. Também já tá tudo ok com o dela. É só pra poder embalar. Também já tá embalando. Ali também pra colocar numa caixa maior. E aqui é tudo pra poder enviar, gente. Aqui tem três, quatro, cinco, seis, sete. E tem mais uns na sacola, né? Tem sacola ali. Três. Já foi duas caixas que já saiu. É. E já saiu umas três caixas também. O pessoal já veio buscar a caixa fora as sacolas, né? Fora as sacolas. Mas as caixas o pessoal já veio buscar que foi enviado pro carro de linha. Vamos, Memel. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que tá a nossa... O nosso estoque aqui de barbonte. Tá parecendo uma boca banguela ali já. Cheio de buraco. Amanhã a gente vai ter que descer esses daqui pra cá. Oi, amor. Mãe. Onde é o pente? Cadê? A escova que tá lá no armário. Linda. Tá na gaveta. Vai lá. Ó pra cá, gente. Como é que tá, ó. Já tudo vazio ali. Amanhã a gente vai dar uma organizada. Por hoje já chega. A gente tá morrendo de cansaço. E eu tô com morrendo dor de cabeça. Mas... É isso, gente. Graças a Deus, né? Veio algumas meninas lá da live da Carmelita. Também. Algumas o frete fica caro pra poder tá enviando. Não compensa, né? Mas eu quero agradecer a Carmelita por ela ter falado lá da promoção lá na live dela. E as meninas também que vieram, que compraram também. Que Deus abençoe cada uma. E a promoção continua, gente. Não sei se vai dar até o dia 30, né? Mas a gente falou que vai dar até o dia 30. Ah, mas algumas cores... Na verdade, muitas cores já terminaram. E olha só pra cá, gente. Também. Ali tem os trentos, né? Que é os peludinho. Os fios de polipropileno. Saiu bastante também. A gente vai repondo ali, organizando. E é isso. Aí amanhã a gente vem e já faz todos esses envios aqui que tá precisando pra poder se organizar. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Ignorem a cara de cansada, de acabada da gente. Mas é isso, gente. Amanhã a gente continua aqui nos envios aqui nos embalos, tá bom? Quem comprou, as casinas que compraram, vai chegar. A gente tá se organizando pra poder enviar amanhã, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau. Tchau, produção. Tchau. Tchau, produção. Tchau, produção. Tchau, gente.